É um de cada vez, você tá muito ansioso. Não vem. Tá. Olá, boa noite, Brasil. Olá, boa noite, Brasil. Meu voto vai pra tirar todos os filmes que estão em cartaz junto com Minha Vida em Marte, deixar só Minha Vida em Marte liderando. Nada pessoal, assim, é mais uma questão de afinidade mesmo. Na verdade, como é que é que fala? Na verdade, é mais pra, tipo assim, pra gente, isso é estratégia de carreira, né? Só ter opção de ver o nosso filme. Obrigada. Você, Mônica. Pera aí.